E passar por três séculos, nascer no 19 e viver nos 20 e 21, ver todas as mudanças que aconteceram neste tempo e ainda por cima ter saúde e lucidez, pois eu vou te contar a história de um homem que eu conheci e que passou por tudo isso. O Distrito de União Queimada, em Itajuípe, no sul da Bahia, é o refúgio de seu José Ferreira dos Santos. Olhando assim, você arriscaria dizer quantos anos ele tem? 80? 90? Que nada! A certidão de nascimento dele é essa aqui, olha. A informação que consta nela é que seu José nasceu no século retrasado. Isso mesmo, em 9 de novembro de 1900, há 118 anos. À medida que os documentos vão ficando velhos, os familiares renovam. Essa última certidão foi feita no cartório de Boerarema em 2011. Segundo os filhos, as condições de saúde deles são razoáveis para a idade. Não tem hipertensão e outros indicadores, como colesterol e glicemia, estão todos bem controlados. Mas ele tem dificuldades para caminhar e passa a maior parte do dia sentado ou deitado. E seu José não é de muita conversa, não. Bem que eu tentei. Você não está muito afim de conversar, não? Eu? Eu estou afim de conversa. E se você está impressionado com a idade de seu José, segura o queixo que tem outro número raro. Seu José está casado com dona Lindaura há 78 anos. Ela disse que para casar com ele, os dois tiveram que fugir. Minha mãe tinha raiva dele. Não queria, não. Seu José trabalhou nas fazendas de cacau aqui da região por 58 anos, até que se aposentou. Morou em muitas fazendas e localidades que só muitos anos depois viraram cidades, como São José da Vitória, por exemplo. Sempre trabalhando em fazendas de cacau. Uma vida nada fácil, segundo Cremilda, a filha mais velha dele. Era bem difícil, porque assim, a gente começou a trabalhar com a idade de 10 anos. Meu pai levava nós para a roça, dizia que tinha que ir. Se não aguentasse pegar dois, cacau era para pegar um e colocar na rua. É, foi uma saga criar uma nova família numa terra estranha e passar tantas dificuldades. Aline, que é neta de seu José, disse que se sente honrada com a história do avô. Foi uma vida sofrida, porém, superaram isso, né? Seu José chegou ao sul da Bahia em 1920, vindo do distrito de Barracão, como consta aqui na certidão dele. Barracão hoje é a cidade de Rio Real, que fica no nordeste da Bahia. Seu José não lembra de parentes que deixou lá. E a esperança de filhos e netos dele aqui é que esta parte da família ainda possa ser encontrada. Nós não conhecemos nenhum parentesco, nem quem é tio, nem quem é mãe, nem se tem parente vivo, né? Essa história foi descoberta pelo Erenilson. Ele é um blogueiro da cidade de Itajuipi e, claro, se surpreendeu quando se deparou com a data de nascimento de seu José. Ele disse que não vai deixar essa história de lado. Vai fazer contato com amigos em Rio Real e tentar conseguir outros dados de origem que comprovem a data de nascimento de seu José. Porque se a data de nascimento estiver certa, seu José pode estabelecer um novo recorde de longevidade. Buscar aí o Guinness como um dos homens mais velhos do mundo, né? O homem mais velho do mundo pode estar no distrito de Itajuipi em União Queimada, né? É importante essa história ser destacada para que todo mundo saiba, né? E a gente, a partir daí, buscar esse reconhecimento, quem sabe, mundial. Olha, para você que ficou na dúvida, o século sempre começa no primeiro ano. Tipo, o século XX começou só em 1901, tá certo? Olha, atualmente o Guinness, livro dos recordes, registra que a pessoa mais velha do mundo é uma japonesa de 117... Tv Creepy Yuna Tv Creepy Yuna Tv Creepy Yuna Tv Creepy Yuna